Olha gente boa, hoje é quarta-feira, cariado, 15 de novembro, estou aqui na próxima saída de casa, estamos saindo em procissão, uma pequena procissão, estamos levando uma imagem de Nossa Senhora até algum campo. Aqui é o primeiro grupo. Vamos ver, quero ver amanhã, quero ver amanhã, eita, oi, rebocando, juntando os caixas aí, então vamos nós, agora ali vem o grande grupo ali, moça, moça Mariana, aí a disposição, olha, legal, vamos lá, vamos nós. Olá gente aqui, olha, passando aqui no riacho de Dona Toinha, o riacho de Hilário, como a gente já chamou muito, olha aqui, esse pé de manga aqui, esse pé de manga foi plantado em 1930. Olha o tamanho do bicho, eles já são vários, tem o mais velho, mas eles já são quatro aqui, quatro, ninguém sabe qual que tá mais bonito, isso aqui é do outro lado aqui, já é na propriedade do Jonata, Jonata do sindicato, fez um trabalho barato, olha ele aí, olha mais, é legal, uma imagem dessa, tudo isso fazendo parte da nossa, da nossa proximidade. Olha aqui, velho mocambo, o pézinho de manga é Dona Toinha, deixa eu ver, 1930, 70, mais 23, são 93 anos, esse maior né, esses outros aí, já são descendentes, olha tem um, dois, três, quatro, cinco, mas já tem de outra mão, de outra espécie né, aquilo ali é de outra espécie, é bonito demais né, 1930 foi plantado, foi plantado esse pé de manga grande, 1930, tá grosso de manga, olha, aqui eu viacho, bastante água, né, no solo, no subsolo aqui, que é a passagem molhada, outro pé de manga lá embaixo, olha a carga dele lá, eita, tá muito, muito fruteiro aqui, muito pé de manga, aqui toda vida passa, mas aí eles cuidam né, muitos sítios, não tem mais, porque também não planta, morre não planta mais, olha, mas aqui, benzo a Deus, benzo a Deus para não murchar, é, aquela velha história, tem planta, colhe, eita, essa é uma visão de água na boca, e o posto de Jonatas, que também não seca, olha um lugarzinho bonito, olha, e dois sítios, esse aqui é o de Jonatas, e a esquerda aqui é do pessoal do Telmiro, e aí, uma imagem maravilhosa, tá, olha, aqui nós vamos subindo de mundo afora, da estrada, com fé em Deus, perto de chegar lá na casa da gente, que é o ponto final né, quando a imagem vai ficar, um abraço. Olha gente, estamos acabando de chegar aqui, vou gravar ainda não, nem cheguei, olha, chegamos agora aqui na nossa, vem meninas, olha aí a turma, chegando aqui na fazenda, pau caído, olha aí, cadê o bendito moça, puxa o bendito, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar, olha aí, chegando aqui com a imagem, que vai para o seu devido lugar a sua eterna morada olha aí, ela vai ficar aí pronto, vamos rezar algumas tirinhas umas tirinhas de vamos rezar umas tirinhas de reza pois é quem puxa, chega moça chega Adalé em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom do nosso de cada virgem de Jairus perdoai a nós e nossos ventos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido eu não te deixei cair em tentação mas me livrai do mal amém amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco bendito sois novos e trai de velhos bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós e traz-me velhos Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós e traz-me velhos Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós e traz-me velhos Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós e traz-me velhos Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós e traz-me velhos Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós e traz-me velhos Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós e traz-me velhos Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós e traz-me velhos Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em nome do Pai, em nome do Espírito Santo Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Rogai por nós Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Amém E quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Estão tudo ocupados Olha Eita vida boa Aqui depois de chegar Depois da chegada aqui Na residência Depois de Agasalhar a imagem Está todo mundo agora fazendo uma boquinha Moça não Moça não quis ainda Ela Caminhou bem Agora Está orgulhosa Porque conseguiu Voltar da rua Até aqui Quase que a língua Ficava no caminho Mas Mas cheguei Mas cheguei Já está com essa chupeta na boca Não vai guardar Sabe por que Fala Eu As meninas Dizendo assim Tira a grana Tira a grana Diga eu vou Eu vou Sabe por que Porque Todos os sacrifícios Que a gente fizer É pouco Vai pagar A vitória De vitória E a vitória De Zé Nouve Também E a de Marília Não é Que foi a promessa Que eu valido Mas o meu medo É de você pagar A promessa De vitória E ficar falando Tendo pagar Tem que fazer outra No caminho Pois é Tem que ter outra Para pagar E se Deus quiser Hoje ela vai ter outra É hoje É Eita Aí vai a vitória Era para sentir alta Ontem Mas aí a médica Não passou Zé Marta Está esperando hoje Já vai voltar Da prefeitura Aí Assim que a gente Que disser Que teve Secretaria Uma televisão de católogos É porque ela não é que Ele vai ter chupeta Na boca É porque eu não É porque ela vai ter